Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos de volta com o X5. Como vocês sabem, toda sexta tem um versus cinco aqui no canal e o convidado da vez é ele, o Evrote, jogador da rota do meio do Flamengo. É isso mesmo, vai jogar contra cinco bronzes que estão aqui de Lux, Heimerdinger, 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 Swain, Urgot e Ezreal. É isso mesmo. Lembrando, as regras da segunda temporada mudaram um pouco, então vou explicar para vocês. Primeiro que os bronzes só podem dar recal a partir dos sete minutos de jogo, isso é muito, muito importante. Só vai ali pela rota do meio, para os bronzes vencerem eles precisam eliminar o Evrote ou destruir o Nexus pela rota do meio. E para o Evrote vencer, ele precisa eliminar os cinco bronzes ou destruir o Nexus pela rota do meio. Lembrando também que tem premiação, se o Evrote vencer e passar dos bronzes ele ganha 50 reais. Esse valor vai aumentando a cada elo que ele for vencendo no 1 versus 5. Se os bronzes vencerem o Evrote, o bronze que der o last hit no Evrote ou no Nexus, o último ali, vai ganhar uma skin de 1.350. Beleza? Vamos que vamos, porque nós tivemos bans também nessa partida. O Evrote acabou banindo Morgana e Blitzcrank, enquanto os bronzes baniram Cassiopeia. Se ban de Cassiopeia, acreditou que o Evrote iria jogar de Cassiopeia, forçou com que ele fosse aqui de Zoe, né? Então, é uma campeã não das mais escolhidas aí, mas ela tem um poder de burst muito alto, principalmente para o mid late game, né? Quando fica com todos os seus itens. Vai ser bem difícil dele conseguir eliminar a swing e o Urgot de maneira rápida, mas Israel, Lux, quem sabe ele consegue. Primeiro ano de menino já chega, então já começa a colocar um pouco de pressão debaixo da torre ali para ele. Lembrando que o Evrote é jogador da rota do meio, então está acostumado a jogar de Zoe, está acostumado a jogar nessa rota, mas não contra 5 jogadores no caso. O Evrote veio com um pulverizador de tropas, veio com uma poção, né? Duas no caso, e o anel de Dora. E também de flash e teleporte, então os teleportes para tentar ganhar mais espaço aí no jogo. Os bronze vão empurrando bastante, o Evrote já pega o level 2, começa a ficar um pouco mais seguro aí debaixo dessa torre, tendo duas habilidades, e vai farmando a longa distância com a sua Zoe. Mas o Polk, que entra da Lux, do Ezreal, é muito chato, tem as torres do Heimer também. Então a situação do Evrote não está nada bem, não está nada fácil já nesse começo de jogo para ele. Lembrando, se você ainda não me segue, é novo aqui no canal, lembre-se de se inscrever aqui, porque é muito importante para mim, e também de me seguir lá no Instagram, instagram.com barra tixinha2, vai aparecer aqui na tela, beleza? Estou usando bastante o Instagram e conto com a presença de vocês lá para quem sabe serem convidados para o 1x5. E você também, se quiser me acompanhar, estou fazendo stream todo dia lá na Twitch, twitch.tv barra tixinha2, beleza? Quem for subscribe ganha aí algumas coisas, então é bem legal, só cola lá que eu explico ao vivo para vocês muito mais. O Evrote acertou uma bolha de sono, o Evrote foi pego, foi puxado, incendiado, já era! Já era! Foi muito rápido! O Evrote é pego, toma todo o combo e é eliminado pela Lux! Foi o KTG Eagle, que garantiu o abate em cima do Evrote. KTG Eagle, você garante a sua skin de 1.350. E o Evrote... Ei, Evrote! Três minutos de jogo, aí deu ruim, hein? Bom, galera, estou aqui com o Evrote. O 1x5 foi rápido, Evrote, eu gostaria de primeiro agradecer a sua presença aí, por poder participar no 1x5. Já quero saber de cara, primeiro, por que você escolheu a Zoe. É um prazer estar participando e, porra, velho, eu escolhi a Zoe porque, sei lá, o Chamber estava confortável, eu cheguei a ver uns outros 1x5 para ver o que o pessoal que estava pegando, aí eu vi que o Forlan pegou, ele foi ok, até eu falei, ah, vou tentar com o Zoe também, só que eu tinha esse Zezinho ali... Cara, foi tipo, a Lux acertou e os caras, aí veio o Swain... Eu não botei em pé que, tipo, eu fosse morrer, só que aí, tipo, ela acertou o Q, o Swain puxou, eu falei, já é... E em level 2 você upou a bolha, né? Então você não tinha ainda como ter pegado nada do W ali... Aí eles iam só puxar e ficar fazendo uns bagulhinhos lá, tipo, tinham bastante skill, o Heimer levava a Toy rápido também, então eu falei, pô, vou denar o Wave o mais rápido que eu posso, só que eu tomei um Qzinho ali e azedou muito. É difícil, é difícil, Evrote, é o seguinte, tem PSU, se você quiser falar alguma coisa pra alguém, fica à vontade, beleza, divulgar alguma parada sua, fica à vontade, tem PSU a partir de agora. Só a vão, rapaziada, se vocês quiserem dar uma moral no Twitter, no Instagram, eu tenho postado bastante coisa sobre o dia-a-dia e vou começar a atualizar mais assim que o CBLOL voltar também. Fechou, galera? Então os links aí do Instagram, do Twitter, tudo do Evrote vão estar na descrição, quem quiser conhecer mais o trabalho dele, que vai jogar o CBLOL agora pelo time do Flamengo, segundo split aí logo depois do MSI. Evrote, de novo, muito, muito obrigado por ter aceitado, em breve teremos uma outra oportunidade aí pra melhorar esse tempo. Eu quero um round 2 aí, velho, foi isso. Fechou, fechou. Vou deixar aí, então, galera, se vocês acham que ele merece um round 2, digita aí nos comentários, beleza? Evrote, valeu mesmo, velho, valeu mesmo. Agradeço, foi bom aí, velho, o bagulho... Relaxa. Passadíssimo, velho. Relaxa, acontece. Então é isso, galera. O Evrote, infelizmente, não conseguiu, acabou perdendo rápido, mas acontece no 1 vs. 5. Então, obrigado de novo, Evrote, por ter participado. Obrigado a todo mundo que está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, comentar aí se vocês querem que ele tenha a segunda chance e, claro, divulgar para os amiguinhos, beleza? Muito, 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 muito obrigado e a gente se vê no próximo, galera. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.